Música Galera, hoje jogaremos o jogo do Edinaldo Pereira E é isso aí, mano Essa foi minha imitação de Edinaldo Pereira, espero que vocês tenham gostado Mas bora pro... mano, fizeram o jogo do Edinaldo Pereira, é isso A gente vai jogar isso hoje, depois de ter jogado o jogo do Cassinão Hoje é a vez do Edinaldo, bora lá Esse aqui é Mescladaço, esse é o nome do jogo, Mescladaço, uma homenagem a uma das mais novas canções do Edinaldo E já tá me pedindo aqui pra selecionar um idioma, com a música do i de fundo Espero que eu não tome strike por causa disso Em português, ou em... What's the brother? Acho que eu vou jogar em português, vamos em português Quem é o irmão? What's the brother? Esclarecimento, esse é um projeto feito de puro amor e dedicação para Edinaldo Pereira e toda a cultura brasileira Também estamos online em bit.ly barra Edinaldo Games Se você quiser saber mais então sobre o projeto, entra lá, aperte enter para continuar Apertei, ó que bonitinho hein Porra, tá muito rápido o nome da galera, mas teve um Pedro, teve um Luan, teve um... Beleia Puta que pariu, começou a gente a estar usando o mole Cara, já começou uma musicona Mano, isso tá muito bonito cara Olha a animação do Edinaldo, parece aquele Mario, daquele jogo merda do Mario que eu joguei no meu canal velho Vamos Nelson Jogar, opções, online... tem online Depois eu vou testar online, vamos primeiro no jogar Olha mano, os caras fizeram o remix da música Mesclado Jogar sem salvar, arquivo 1 estava vazio Vamos no arquivo 1 Ó, tá começando molecada Capítulo 1 Caos na Paraíba É, o Edinaldo vem de lá Ah, o que mais? Era uma vez de uma pequena cidade de ter no Brasil Chegamos em Guarajúna, uma cidade menina conhecida pelos seus campos feitos e os incêndios dos canaviários Eita, tem que ter cuidado então Quando lutava pela justiça e chamava o Edinaldo, um músculo do Edinaldo Que ele deu atrado ao retorno do globo Isto, porém, um morguer safado chamado Madden, junto de sua elite preta de homens Tentavam de tudo para acabar com o Edinaldo Não seria fácil passar o Edinaldo, pois ele era um mestre de muitos discípulos E aí, mano, ele tem 9 espadrilhões de pessoas que ele A elite preta percebeu que o único jeito de derrubar o Edinaldo era a cabana que valeu a terra Ah, eles queriam destruir, mas não destruíram ainda Junto do planeta Terra, Edinaldo perdeu todas as suas músicas Caralho, ah, eles destruíram o planeta e todos os músicos do Edinaldo foram por saco Porque estava no MP3 dele Meu Deus, invadiram robôs Um pedaço de fora ele que estava morando Ixi Será que o Edinaldo conseguirá derrotar a elite preta e coletar todas as suas composições que foram perdidas pelo espaço sideral? Eu acho que ele vai conseguir sim, porque sou eu que vou controlar ele Se for depender de mim, vai ser de boa Ó, já tem o bomb site A do CS aqui Eu mexo com a seta Eu olho pra cima Uou, se apertar pra cima, eu olho pra cima Como é que eu pulo nisso? Z, A, A A eu pulo S eu jogo... Não sei que porra que é essa aí Ó, tô pegando músicas... Mano, pior que o gráfico é mó bem feito Eu não sei se eles usaram outro jogo e fizeram por cima Ou se é de... É um jogo de autoria própria, assim Que engine que eles usaram Não sei, mas tá da hora, hein Vamos ver o que que vem por aí Ai, meu Deus É o Edinaldo móvel Ednave Pereira Ah, ele vai entrar Mano, tem muita música que pode me dar strike nessa porra do Zelda Ah, eu vou te abaixar um pouco, mano Não tem como ficar falando por cima Quem é esse cara que tá aí dentro, mano? Tá, o Edinaldo entrou na nave, então Na Ednave, né Agora podia ter umas músicas do Edinaldo, né Que daí não vai me dar todo strike assim Na verdade eu sou... Ah, eu tenho puro duplo, eu esqueci E é tipo um peido que ele solta quando ele pula Ah, ele solta um peido mesmo Mano, é o remix de alguém Puta, que pariu Vou ter que diminuir bem isso, hein Pula aqui, Edinaldo Ah, eu consegui passar num lugar aqui, mas não era E aqui, eu preciso de duas músicas? O que que é pra passar? Eu não entendi não, mano Preciso de quatro aqui Preciso de uma Ah, eu entro nessa porta aqui pra começar Burrão, hein Ele é meio Metroidvania Ah, é o Team Maya essa porra, mano Agora que eu percebi Aí, Edinaldo O lugar tá meio vazio, mas relaxa aqui logo, logo Este de gente aqui no teu AP Vai dando teus rolê que o pessoal vai chegando aqui por perto Quando o inverno chegar, quero ver se o vamo tá tudo aqui Abração É Referências a Team Maya Papá, papá Play Referências a Mario Broson Referência a PC ligando Missão principal Aprender a jogar o jogo Encontrar todas as letras Coletar todas as notinhas douradas Coletar todas as notas vermelhas Tá, vamos, Nelson Tá caindo, Edinaldo Vale nada, vale tudo .mp3 Que que é isso aqui? Olá, Edinaldo Pereira Eu sou o Edinaldo Pereira Mais especificamente o 8-bit Naldo Você está numa simulação criada com o intuito de lhe ensinar E ajudar a salvar o mundo Aqui está a sua primeira lição Pressionar para pular Eu já sabia disso, porque senão não teria chegado até aqui Duas vezes para dar o puro duplo Pendei na cara do 8-bit Naldo, mano Tá Mano, eu usei o MP3 Eu tô tipo dentro do PC mesmo, velho Agora eu saquei Agora, Edinaldo, ouça com atenção Esse é meu ataque favorito Se você der um pulo Ah, enquanto você tá apertando D Você dá uma bundada Esse super golpe pode ser usado para quebrar certos objetos Ah, porra Doido, hein Vou pegar as notinhas musicais aqui Tipo isso aqui, né UÉAAA Isso aqui eu subo, subo Quebro Uh, foi Fala o 8-bit Naldo Meu favorito do Flague Meu criador, a barrigada Pressione S para usar esse ataque Esse ataque pode ser utilizado para... Uma onda de ar, tá Ei, nossa, arrebentei o maluco, hein Foi cortado no meio, mano Até nisso de tremer a tela os caras se preocuparam Para ter o feedback, gostei, velho Tinha um 8-bit na hora do que eu perdi ali embaixo Fala aí, bicho Mais uma dica para você, notinhas douradas podem ser coletadas através do ar Que a barrigada gera, até mesmo através de paredes Ah Porra, então posso soltar aqui o bagulho Saquei, e aqui se eu pular essa porra Uou, que merda foi essa? Todas as notinhas vermelhas do tempo acabar, deve ser isso, né Desgrama Só falta uma, nice, ganhei Mano, é igual o Mario Galaxy Tá bugando, hein, o jogo é muito pesado Você pegou uma nota dourada Valeu, valeu Pula aí, maluco, e aqui? Use esta melancia para regenerar sua vida Caso você tenha tomado dano Não é uma melancia, é uma bolha Melancia Vamos pulando por aqui pelas notas do Guitar Hero Matar uns Flakesons aqui Uê Ah, quebrou tudo Fala, Oito Bitnaldo Chegamos então à sua tarefa mais difícil Foi o Ednaldo espanhol Você tá vendo esse bloco roxo à minha direita? Você pode usá-los para ativar botões Para pegar o bloco, aperte D Enquanto você faz... É o boom do Mario lá Aperte para baixo Você também pode atirar o bloco Pode ver... Ah Ah Para isso você... Também é possível... Porra, muita coisa, hein Tá Caralho, perdi o bloco Tem que nascer um de novo, hein Ah, tá, eles colocaram isso pelo menos Deixa ele aqui Lá em cima não tem alguma coisa, não? Caso você esteja tendo problemas Vendo o que está na parte inferior da tela Aperte K para desestabilizar o display Não tô tendo Pula, uhul Easy Ó, nice, vida Tem uma bolha, quer dizer, uma melancia Bom, agora tem uma tarefa Tá vendo essa tocha? Ela é uma tocha mágica Ativando mais do que uma, a tocha pode ser Tele-transportada entre elas, doideira, né? Bom pra testar suas capacidades, fiz essa arena Aqui onde você precisa pegar o bloco lá em cima Usar a tocha, é um puzzler Ignora o quadro que eu fiz ali Minha mão não é muito pequena porque eu sou Feito de poucos pixels, não sei desenhar Tá bom, então tem que pegar o negócio Shabalabaia e é isso aí Deixa que na hora eu aprendo, mano, é isso aí Tá, consegui pegar a tocha, venho com isso aqui Olha só, mano Fui pra essa tocha mágica Ô, desgrama Não era isso, não Tem que pular esse treco aqui, ó Desço aqui Usa esse negócio e é nóis Fala, Ed Nelson Bom trabalho ao concluir o quebra-cabeça A minha direita você pode ver uma nota dourada Se você receber todas as notinhas douradas da fase É tipo crash Se tu pegar todas as caixas, você abre o negócio Seu objetivo não é obrigatório? Então eu não vou fazer Pau no seu si, otário Fala aí, Ed Naldão Aqui está seu último objetivo Tente coletar todas as letras que soletram Edinaldo Pereira Se você conseguir fazer isso, os blocos ABC irão desaparecer E você poderá terminar a fase Edi 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 Edna Edinal Edinaldo Estou quase no Edinaldo Edinaldo Pereira Peguei todas as letras Agora eu posso descer aqui E é nóis Vamos cair nessa porra, Edinaldão Eu gostei da tetinha dele que fica aparecendo assim do lado Ó, fala aí, Edinaldo Parabéns por terminar o tutorial Colete a nota dourada pela... Falou Oh, caí num portal tridimensional, véi Que é isso? B resultados Pontos foi quase máximo Ganhei um B Tá tranquilo o B Tá bom Tá ótimo Vamos para a próxima fase Ah não, eu tenho que entrar aqui para ir para a próxima fase? Possivelmente Ai merda, eu já fui aqui Edinal... Ed... Ednildos XP Não, tem que ter um jeito de eu... Não, calma aí É o tutorial, é Detonar a nave Fala, Team Maya Aqui eu já posso entrar Oh Posso subir aqui? 10 Mano, tem muita fase esse jogo Vamos ver do que se trata Vamos jogar de verdade agora, hein Não é só tutorial Mano, mas que porra é essa? Esse é o tio Sérgio lá, mano? Vamos ver Guarabira Paisagem campestre Ah, é a cidade do Edinaldo Mano, é tipo Sonic agora, velho Tá, eu tenho que encontrar todas as letras Salvar o Flague, o baixista Coletar todas as notinhas douradas Coletar todas as vermelhas Vamos, Nelson Tá aí, aqui What is the brother? Ó, tio Sérgio Fala, Pereira Eles querem imitar o seu Sérgio Você precisa encontrar todas as letras do seu nome Boa sorte Lembrete, aperte S para usar seu ataque barrigal Já sei, caralho Beef Rabalousa Vamos aqui Tem a tocha aqui, maluca Que eu não posso usar ainda Ah, isso aqui eu ganho o que? Nada Nossa, que porra é essa? Ai, tomei ele Como é que o Edinaldo recupera a vida? Ah, tá ali embaixo o HP dele Agora eu saquei Mano, como é que eu desço aqui? Não sei Aí, ó Peguei, peguei, peguei Sobe aqui Stoira Show, show Ó, já peguei o D de Edinaldo Pereira N Não, sai, 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 sai No outro Eu consigo dar dano com isso aqui? Não, não me mate Ah, o bicho vai se matar Morreu Tem outra tocha aqui Cara, era bom pegar todas as tochas Isso aqui seria de boa Aí, ó Quem é esse cara aqui? Filho do Benê Essa é uma nota dourada vazia Ela vai ficar quando você pegar as notinhas da fase Eu sei, caralho Já ensinou isso Não, não, bicho do caralho Boa Vai da frente que tá passando um monstro Ai, meu Deus Puta, que pariu Aqui eu pego vida, pelo menos Não ganhei vida Ganhei um Ganhei um Tá tranquilo Edis, graças, Pereira E é isso aqui? É Sonic, mano Nossa senhora Ó, caralho Tô pegando muita notinha Consigo peidar ainda aqui Nossa, cheguei numa tocha Que ninguém sabe da existência, mano Segredo Secredo, secreto Porra, isso é vacilo Mas não precisa Eu posso fazer isso aqui, né Uh Tá, vou cair aqui Uê Peguei o D De Edinaldo Eu preciso de uma caixa Pra botar aqui em cima, mano Ó, até as nuvens são Edinaldo As Pereiras Tem que subir aqui Que eu ainda não fui Tem uma câmera aqui, mano Opa Tranquilo Tranquilation Tomou Não Eu tomei Desgraça Eu posso subir naquela É tipo Dark Souls, tá ligado? As tochas Ó, o robô se jogou, mano Coitado Aqui eu pego vida Pego interrogation Ah, G Eu tenho DNA e tenho D, mano Ó Dinaldo Pereira Tô aqui pra baixo Sai Fora Se eu cair aqui Eu pulo Cara, pior Ficou mó bom esse remix Dessas músicas aí do Dinaldo, mano Mó estrutura massa, véi Quatro Brother Water Water Ah, o meu som Ele é desincronizado com o jogo Então você não vai me ouvir Cantando junto Vai parecer que eu tô atrasado E aqui, ô Amiguinho Segundo filho do Bené Aí, Pereira Vai precisar de algum bloco Eu sei que eu vou precisar Faz essa porra desse bloco Aqui, ó Agora tá nice Tem que botar ali em cima Vem aqui Vai Mano, é muito forte o ataque do Dinaldo Ó, já tem o Dinaldo Essa porra aqui Tem que achar uma tocha agora Tá, essa aqui que eu tinha que pular, né Show A real é que eu não sei dizer onde é que era Ah, um secreto aqui Ué Cara, é foda que eu não lembro o que cada tocha faz exatamente, tá ligado? Ou pra onde vai cada tocha Ah, era aqui mesmo Ah, não Joguei Desgraça Tá bom Pelo menos eu sei já qual que era É a 6 essa, hein Beatbox Era a 6 que eu tenho que jogar pra baixo Aqui, ó Vai, Dinaldão Vamos fechar essa porra aí, caralho Não, mas esse aqui era só um secreto Faltou o L, Dinaldo Pega todas as notinhas vermelhas Aonde? Uou Tinha uma aqui Vai dar tempo não, mano Será que vai? Faltou uma, desgraça Não quero fazer isso O ATT O ATT Ah, vai tá aqui o L Já tô ligado Se esse bicho não me matar, desgraçado Vou ter que jogar isso, né Ah, eu consigo jogar o power up do bicho, velho Doido, hein Ó o L ABC aberto Edinaldo Livre Parece Dark Souls, mano Tem uma fogueira aqui A outra já tá Você consegue ver duas fogueiras ao mesmo tempo na tela Dark Souls 3 Ó Seguinte Ai, mano O chefão, velho Desgraça Ai, meu Deus Vai estourar a ponte Brother time Ai, não Ai, não Vai dar bosta Desgraça Ó o bonequito aí, mano Vamos, Edinaldo Não para de atacar, não, man Se tu parar, dá bosta Puta, pula, Edinaldo Pula, Edinaldo Tá, agora ele se fudeu Ele se conquistou Tá, lá vem o bicho Me pegou Desgraça É muito foda de desviar Não, tá quase dando bom, mano Nossa, é muito Difícil Agora vai Uuuuh Morreu Foi pro caralho Beleza, Edinaldão Vai no seu gingado Tô com um de HP só Olá, verme fedido Que verme fedido, cacete Eu sou Edinaldo Agora vamos vazar desse mapa Uuuuh E é isso aí, mano Eu sei que tem 10 fases Mas eu não vou fazer 10 vídeos Mano, as fases são gigantes De jogo do Edinaldo Pereira O jogo tá aí Se quiser jogar Entra lá no site Beat.ly Barra Edinaldo Ah, você viu lá no começo Qualquer coisa Volta o vídeo e vê lá E é isso aí Espero que você tenha gostado E até mais Tchau, 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 tchau